O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar Você pode até cair, mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus Se a sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender Vou me entregar, vou confiar O amor de Jesus pode acreditar Deus é maior, Deus é maior Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente A Jesus, minha luz Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente